Bem-vindos ao mais Artisticamente Divertido canal do YouTube. Hoje a gente vai falar então sobre o meu período de especialidade, que é Idade Média. Pediram aí também nos comentários, sugeriram que eu falasse mais sobre Idade Média. Então vamos falar sobre Idade Média. E tem uma coisa interessante que a gente vê em várias obras da Idade Média, que então alguns personagens às vezes estão muito maiores do que outros em algumas representações. O que parece não fazer muito sentido, né? Porque como eu já falei aqui, no momento em que eu falo um pouco sobre Idade Média, vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser ver. Então não é que o artista medieval não sabia desenhar, não sabia fazer arte direito. É simplesmente porque pra ele isso não era importante. Ele queria representar as coisas da forma mais clara possível, pra passar a mensagem que ele queria passar, que é justamente, na maior parte das vezes, toda essa história da arte religiosa, da arte cristã, a história santa e tal. Então o que a gente vai ver nessa história dos personagens de diversos tamanhos é justamente isso. Então o personagem mais importante, ele vai aparecer maior. É tudo bastante simples por um lado na arte medieval, mas bastante complexo de outro. Então nesse caso, as composições são simples. O personagem mais importante, ele tá maior. Ele é mais importante. Todo mundo vai ver ele ali, ele não vai passar despercebido. Então você tem um Cristo? O Cristo tá grande. Você não vai ter dúvida. Aquele é o Cristo, ele é sempre representado da mesma maneira. Então são imagens muito claras. Existem imagens com uma grande carga simbólica, que tem um significado complexo. Sim, mas muitas imagens também funcionavam com o que se chama de bíblia dos letrados. Algo que tem que ser relativizado, mas que tem que ser levado em conta também. Então que a maior parte das pessoas não sabia ler nem escrever na Idade Média. Então você tendo algumas imagens, você tá aí mostrando pras pessoas o que é bom, o que não é bom, o que elas têm que fazer, vai pro céu, o que não fazer. A gente tem representações muito vívidas, inclusive, do inferno. Então tipo assim, vai dar ruim se você não fizer as coisas direitinho. Então a gente tem essas coisas de maneira muito clara na Idade Medieval, principalmente no início da Idade Média. e depois vai se aproximando cada vez mais da renascença, da representação naturalista, como a gente chama, que então o artista daí tenta imitar a realidade. Mas na maior parte da Idade Média, os artistas não tinham essa intenção. A intenção não é representar o real, não é imitar o que a gente vê na realidade. Vou pintar uma pessoa, ela tem que parecer uma pessoa, tem que ter o sombreado, a profundidade. Não era essa a ideia. O sombreado, a profundidade, não deixava a coisa ser simplificada. Então tinha que ser o mais simples possível. E passar essa mensagem, que era o mais importante pros artistas. Então basicamente é isso. O personagem maior é que simplesmente é o mais importante. Tem alguns personagens que ficam meio tortos, assim, num canto. O personagem não é muito importante, mas quer colocar ele? O espaço é um espaço curvo, assim, se põe do jeito que dá e tá tudo bem, entendeu? Ele tá ali, tá simples, tá sucesso. Então talvez a gente tenha que ser mais igual o pessoal brandival na vida. Vai na simplicidade, quer sucesso, menos é mais e é isso aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tiverem outras coisas sobre as quais vocês querem saber sobre Idade Média ou outros temas, deixem aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima.